Na bruma leve das paixões que vem de dentro Tu vem chegando pra brincar no meu quintal No teu cavalo, peito, no cabelo, ao vento E o sol coarando nossas roupas no varal A voz do anjo sussurrou no meu ouvido Eu não duvido, já escuto os teus sinais Que tu virias numa manhã de domingo E eu te anuncio nos sinos das catedrais Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Tu vens, tu vens Minha filha, hoje a mamãe tá muito feliz pela sua chegada Foi uma chegada inspirada pra gente, mas planejada por Deus Que você seja muito feliz Nós chamamos muitos, estamos muito ansiosos pela sua vida No teu cavalo, peito, no cabelo, ao vento E o sol coarando nossas roupas no varal A voz do anjo sussurrou no meu ouvido Eu não duvido, já escuto os teus sinais Que tu virias numa manhã de domingo E eu te anuncio nos sinos das catedrais Tu vens Maria Clara, aqui é seu pai, Diego Quero dizer pra você que você é a promessa de Deus em nossas vidas Na minha vida e na vida da sua mãe, Camila Você é o nosso maior propósito Desde quando iniciamos o nosso namoro A gente já pensava em você em nossas vidas Quero que você venha bem Venha com saúde, com paz Que você aprenda a seguir os caminhos de seu pai e sua mãe Que é amar Deus sobre todas as coisas e sobre todos Deus em primeiro lugar em nossas vidas e na sua vida também Um beijo Somente em ti Construirei a minha casa Somente em ti Colocarei minha esperança Somente em ti Construirei a minha casa Somente em ti Somente em ti Obrigada 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 velocidades Minha casa Sou over São cop Madeira Asso Esperança Court O coração deseja te encontrar Como a terra seca Seia pela chuva Vem me saciar Pois eu descobri Que aqui é meu lugar O meu coração deseja te encontrar Como a terra seca Anseia pela chuva Vem me saciar Pois eu descobri Que aqui é meu lugar Descobri Que aqui é meu lugar Deus E eu não vou te trocar Eu não vou te trocar Jesus 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 Somente em ti Colocarei Minha esperança Só em ti Minha alma Minha alma achou o descanso Só em ti Eu pude respirar Eu pude respirar Só em ti Minha alma achou o descanso Minha alma achou o descanso Que aqui é meu lugar E eu não vou te trocar